O Plano Nacional de Políticas sobre Drogas já está em vigor. A iniciativa do governo federal não visa apenas combater o tráfico de drogas. Outro foco é a reinserção social dos usuários. É um redirecionamento da política sobre drogas no Brasil, definida em 2019. O Planade integra desde as ações de combate ao tráfico de drogas até a garantia de um tratamento humanizado aos dependentes. Nós também fazemos a identificação de novas drogas, disciplinamos a melhor política para enfrentamento dela. Enfim, tentamos com novos projetos que já estão em vigor impedir que as crianças e adolescentes sejam cooptadas pelo crime. É uma série de ações voltadas à redução da oferta, no caso do Ministério da Justiça, pela Senad. Coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o plano foi analisado, votado e aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e é dividido em quatro eixos. O primeiro é o da Prevenção, que cria o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, uma plataforma para estruturar as políticas e estratégias, como evitar o consumo de drogas, álcool, remédios e tabaco. A redução da oferta de drogas é mais uma linha de trabalho. O enfrentamento ao tráfico continua com ações como retirar bens dos criminosos, leiloar e usar nas ações de repressão contra os próprios traficantes. O Ministério da Justiça define ainda o plano como política de Estado. Assim, o Conad é o responsável pelo monitoramento e a avaliação das ações descritas no documento aprovado. Outro eixo integra as políticas de cuidado, tratamento e reinserção social dos dependentes químicos. O Ministério da Justiça quer garantir a eles o acesso a todos os programas e serviços de assistência, do acolhimento na rede pública de saúde ao tratamento em comunidades terapêuticas. Tudo é acompanhado até a sua reintegração na sociedade. Hoje, são pelo menos 80 mil pessoas com tratamento custeado pelo governo federal em comunidades terapêuticas em todo o país. Henrique França foi um deles. Depois de se recuperar em uma comunidade terapêutica, hoje trabalha com a reabilitação de dependentes. Eu sou uma pessoa abstinente de álcool e drogas há mais de 14 anos. Me recuperei em comunidade terapêutica. E passei a trabalhar com comunidade terapêutica porque todas as outras técnicas para recuperação não funcionaram na minha vida.